A segurança do trabalho é essencial para bons resultados em ambientes corporativos. O Instituto Agronômico de Pernambuco é considerado referência na área e serve de exemplo para outros órgãos do Estado. Olha só que interessante. Vamos ver. O equipamento de segurança no ambiente de trabalho apresenta maior tranquilidade aos funcionários. O Instituto Agronômico de Pernambuco está sendo considerado como referência para outros órgãos. Sim, e na verdade nos dá a responsabilidade de trabalhar cada vez mais para estar alinhado com os requisitos legais, né? Tanto segurança, saúde, quanto meio ambiente também. A segurança do trabalho é inserida em várias áreas da empresa. O departamento do IPA também destaca na agilidade e atualização com o E-Social. O IPA tem uma equipe de segurança, saúde e meio ambiente, que segue uma política com cinco diretrizes, como liderança, responsabilidade, conformidade legal, análises de acidentes e incidentes e comunicação. Bom, a gente se destaca por realmente estar colocando as informações num programa fidedignas, né? Porque à medida que você traz a inscrição da atividade, você vai estar colocando ali os riscos que cada empregado está exposto e com isso, a Previdência vai enxergar no futuro quem realmente vai ter um fator previdenciário de acordo com o histórico laboral ou não. É com essa prática que o IPA é exemplo quando se fala em evitar acidentes de trabalho. Paulo Jorge é coordenador do Núcleo de Gestão Patrimonial, responsável pela manutenção e serviços de transportes, um departamento considerado também como exemplo, quando falamos em segurança do trabalho. Eu estou há 20 anos aqui na instituição, né? E há 20 anos que a gente não tem acidentes aqui, nem na área de serviços gerais, que é o pessoal de campo, né? Nem na área de transporte. O objetivo da cultura de prevenção é fortalecer a adoção de práticas seguras e preventivas, agregando valor à empresa e mantendo o ambiente laboral adequado. Nós fazemos aquela periódica, né? Nós não deixamos os carros saírem com os pneus careca para evitar acidente. Então, se caso ocorre, é fatalidade, fatalidade que ocorre, né? É um acompanhamento constante, né? Exatamente. Assim, agora na área da segurança do trabalho que a gente pode destacar aqui, no IPRA, nós temos aqui, como eu falei, né? Há 20 anos, não tem problema de incêndio, de ocorrências graves. Os extintores pelo pessoal da segurança do trabalho são trocados periodicamente, todo ano. É feita a revisão, é trocado. A gente tem uma subestação que compõe um grande equipamento de extintor de incêndio, e a gente sempre preserva por ele. A própria subestação, ela tem manutenção há seis e seis meses, a gente faz manutenção dela. Então, eu digo que o IPRA, ela está como referência, assim, em termos de zero acidente, em 20 anos que eu estou aqui.